Seja muito bem-vindo, esse é meu coração saudável, nessa vez recebendo um médico cirurgião do aparelho digestivo, um gastrocirurgião, ele que é o Thiago Matosinho, ele é médico da equipe de cirurgia de fígado da OHC da Unicamp, também primeiro tenente da Polícia Militar, e ele vem falar pra gente porque semana passada a gente colocou lá no blog, no infográfico sobre aterosclerose, que são aquelas placas de gordura, e você pode ver isso tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no site, que é www.meucoraçãsodado.com.br, você consegue ver lá as possibilidades de complicação da aterosclerose. E chama muito a atenção que uma das complicações, ou algumas das complicações, são na área intestinal. Então, fiz questão de chamar o Thiago Matosinho, bem-vindo, Matosinho, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, maravilha. Então, ele vai explicar pra gente, porque lá a gente falou sobre angina mesentérica, angina do intestino, que é uma complicação crônica. O que é angina do intestino, Thiago? Então, Bruno, é o seguinte, toda doença aterosclerótica, quer dizer, a placa de gordura nas artérias, ela tem um acometimento de múltiplos órgãos, entre elas o intestino. Então, a angina mesentérica, ela acontece quando nós temos algum grau de obstrução das artérias que nutrem o intestino. Entre elas se destaca uma artéria mesentérica superior, que ela é a artéria que irriga todo o intestino delgado da gente, um intestino fino, e parte do intestino grosso. Então, o que acontece? Nós sabemos, a população sabe muito bem do perigo de uma trombose, da artéria coronária, do coração, das artérias cerebrais, mas desconhecem muitas vezes que a obstrução das artérias intestinais também é grave e traz gravíssimas consequências. E das pessoas que têm doenças ateroscleróticas, 18% já têm grau de comprometimento da irrigação intestinal. E aí, muitas delas desenvolvem sintomas que nós chamamos de angina mesentérica, quer dizer, a dor causada durante a alimentação. Então, na verdade, como que funciona? A pessoa come, e aí o que acontece? A pessoa sente dor. Exatamente. Ela funciona, como nós estávamos conversando antes, como um teste ergométrico intestinal. Porque quando a pessoa se alimenta, o fluxo sanguíneo, ele é desviado para o sistema gastrointestinal. Se existe algum grau de obstrução, seja ele parcial ou total, quando o sistema gastrointestinal precisa de um maior fluxo, a demanda dele é maior do que o quanto a artéria consegue suprimir. Então, esse paciente desenvolve dor após a alimentação. É exatamente isso. Ele se alimenta e sente dor logo após. E essa dor tem graus variados, geralmente dependendo do nível de obstrução, do grau de obstrução que ela tem. E aí o cara come, não vai sangue para o intestino, ele sente dor e aí depois passa. É parecido com a angina no coração. Exatamente. O angina no coração é assim. Você anda, tem dor no peito, para de andar para descansar um pouquinho, a dor melhora, consegue andar mais. Exatamente. Na angina intestinal, a primeira hora após a alimentação, o paciente refere muita dor, muito desconforto e nas duas horas subsequentes, essa dor vai aliviando. Então, muitos pacientes, uma coisa que chama muita atenção na sintomatologia é o medo da alimentação. O paciente tem medo de comer. Porque ele sabe que quando ele come, ele tem aquele desconforto muito grande. Então, muda até o padrão de alimentação. Tem pacientes, por exemplo, que eles falam, eu preciso comer, que bem passarinho, bem pouquinho, mais resolviu. Porque se eu comer um pouco a mais, eu desenvolvo a dor. E aí ele emagrece e absorve. Emagrece. Então, assim, coisas que chamam muita atenção para esse tipo de problema. Primeiro de tudo é o fator de risco. É aquele paciente que nós já sabemos que ele tem placa de ateroma nas coronárias. Paciente que, às vezes, já teve algum ataque químico transitório ou ADC. Tem grande chance de ele ter também placa no intestino. Então, é o fator de risco. É a perda ponderal, né? É a perda de peso. É o medo de se alimentar. E o padrão de dor, quer dizer, essa dor que começa logo após a alimentação, tem um pico na primeira hora e um alívio nas duas horas subsequentes. E aí você faz o diagnóstico por exames de imagem, tipo angiotomografia, angiografia... Exatamente. O melhor exame para a gente fazer o diagnóstico é a angiotomografia, né? Ela já pode mostrar as placas de ateroma, principalmente na artéria mesentérica superior e no tronco celíaco. Que são as artérias mais importantes aí do sistema gastrointestinal. E também existe, para pacientes, às vezes, que não toleram contraste ou têm insuficiência renal, nós podemos fazer também um ultrassom com Doppler, para tentar ver o fluxo das artérias. Embora sejam um pouco menos sensíveis. Mais difícil. E exames mais invasivos, como, por exemplo, a angiografia e a arteriografia, eles não são tanto para diagnóstico, eles já são para o tratamento. Igual existe, por exemplo, o estente das coronárias, também existe o estente das artérias mesentérias. Que é um tratamento feito por hemodinâmia. Maravilha. Agora, como que é a trombose dessas artérias? Porque, assim como tem angina, pode infartar as artérias do intestino? Pode, e essa é a complicação mais temida. Do mesmo jeito que existe o infarto cardíaco, que nós já conhecemos também, é muito mais divulgado, existe o infarto cerebral, que é o ABC, existe o infarto intestinal. No infarto intestinal, nós temos a obstrução completa da artéria. E com a diminuição ou com a ausência do fluxo sanguíneo arterial, o intestino, ele passa por um processo de infarto, um processo de necrose mesmo, que é um quadro gravíssimo. Porque quando acontece essa complicação definitiva da trombose, do infarto, os pacientes já chegam, muitas vezes, no pronto-socorro, num grau de necrose irrecuperável do intestino. Então, eles precisam ir para a cirurgia, e na cirurgia a gente precisa ver a viabilidade de quanto de intestino ali que infartou. Porque, muitas vezes, se o infarto é muito extenso, a cirurgia nem é possível, porque o paciente não tolera o tanto de intestino que vai ser ressecado. E aí é risco de morte altíssimo. Com risco de morte altíssimo, porque, na verdade, o tratamento para a isquemia mesentérica, ela tem muito menos opção do que tem coração, do que tem AVC. Então, a gente já chega no fim da linha do tratamento. Por isso que é muito importante a prevenção, para que não chegue em um estágio de infarto mesentérico. Porque o infarto mesentérico, realmente, o tratamento dele é de altíssimo risco. E é interessante, porque eu vou te falar como médico clínico que atende no pronto-socorro de vez em quando. Que é assim, uma das coisas que mais preocupa o clínico é quando vem dor abdominal. Porque ele tem que ter uma capacidade de fazer um bom exame físico ali, ter uma certeza de diagnóstico, uma história bem tirada tão precisa, que não dá para brincar. Porque, justamente, o nosso medo é mandar para casa uma apêndicícita, ou mesmo uma isquemia mesentérica. Porque o paciente não tem chance, a chance dele é aquele exame físico, aquele momento da consulta. Exato. O grande problema da isquemia mesentérica é que ela não dá o tempo hábil de se falar, olha, você vai para casa e se não melhorar, retorna. Não, a chance que ele tem é na primeira avaliação. Então, para quem estiver frente a um quadro de dor abdominal, o que é mais importante primeiro? Esse paciente tem fator de risco para ter uma isquemia mesentérica? Quer dizer, ele tem algum grau de arritmia cardíaca? Por exemplo, fibrilação aprial? Ele tem doença perosferótica? Quer dizer, ele já é um paciente que tem isqueria de membro, que já teve um antecedente de infarto? Só de evitar os remédios que o paciente toma, você já imagina. Exatamente. Não deixe de fazer um eletrocardiograma para poder ver se não tem mesmo uma arritmia, principalmente, como eu já falei, a fibrilação aprial. Exames séricos, coisas que chamem a atenção, por exemplo, um paciente com lactato aumentado, que é uma evidência de má perfusão. Paciente clinicamente que está com muita dor, muita dor no exame físico dele, não está chamando tanta atenção, quer dizer, ele não está distendido. Aperta a barriga, aperta a barriga, não tem tanta dor, a palpação. E ele está morrendo de dor. Exatamente, isso também chama a atenção. Outra coisa que chama a atenção, pacientes sexagenários, geralmente, a partir dos 60 anos, você tem um pico exponencial de chance de engenharia mesentérica. Sexo feminino, nós sabemos que é trombose mesentérica, ela é três vezes maior em pacientes do sexo feminino. Tabagistas também é um fator de risco importante para a esquemia mesentérica. Então, todo esse rol de características clínicas e fatores de risco tem que estar na mente do médico que está dando essa primeira avaliação. E aí vai a sociedade, ou as sociedades de medicina, de cardiologia em associação, porque a aterosclerose está em conjunto, a sociedade de medicina de urgência, divulgar isso daí junto aos médicos também, para que, assim como se divulgar a infarto, quer dizer, a gente tem um inconformismo de que se morre muito de infarto, mas a gente ignora a doença. Exatamente. A gente nunca pode esquecer que o paciente com aterosclerose, quer dizer, ele é um paciente que tem um problema muito sistêmico. Então, assim, o infarto é muito mais prevalente, o AVC, mas a gente não pode esquecer que a irrigação do trato gastrointestinal é muito importante. E se nós não identificamos ela de forma precoce, nós evoluímos para a fase final, que é o infarto intestinal, que é a mortalidade altíssima. Beleza. Então, está explicado aí acerca, quando eu coloquei, algumas pessoas falaram, ah, mas o que é angina mesentérica? O doutor Tiago, então, explicou para a gente. Obrigado pela participação. Geraldo, que as vidas são muito bem-vindos. A gente vai pensar em outras palmas para você participar com a gente. Tá bom? Vou ter um grande prazer aí. Muito obrigado. Um abraço. Até mais.